E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você que, por favor, torne-se um patrocinador aqui do canal. Você pode patrocinar a gente aqui mandando o seu pix, fazendo sua pergunta aí no superchat também, ó. Se tornando membro, curtindo e compartilhando nosso conteúdo. Ajuda a nós aí, entendeu? Exatamente. Neste vídeo, vamos ver a resposta de Kim Taim para o Mamãe Falei. O Kim Taim? Arthur, Mamãe Falei, Fugo MBL. Que duplo improvável, hein? MBListas. Exatamente. O Arthur andou fazendo um vídeo e citou diretamente e mostrou os tweets de Kim Taim. Mostrou? Ele fez um dossiê? Quem que tá sendo a semente da discórdia? O Caio. O pó voltou? Eu vou colocar o Caio e o Kim Taim pra trocar ideia. Exatamente. Vou colocar os dois. O Kim Taim levou pro coração essa treta com o Caio. Vou fazer os dois se abraçar. Está ressuscitando antigos dossiês e aí a coisa não tá legal, meu irmão. Já enrolou, o Mamãe Falei e Compartilhou. Compartilhou ou não? Citou no vídeo, o Kim Taim falou. Para, para tudo. Para o dossiê, para tudo. Agora vou fazer um vídeo resposta agora nesse canal. Eu vou colocar os dois pra trocar ideia. O Kim Taim e o Coppola. Pois é, mas a gente vai ver depois do parça. Ó, antes, 30 segundinhos, rapidinho, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Alex Pins, ele que é consultor imobiliário. Lá em Tampa, bem na Flórida, ele pega e mostra pra você não só as novidades lá da Flórida, mas também como que você faz pra comprar, alugar ou vender uma casa. Queria que vocês dessem uma chegadinha aqui no canal dele. Olha só esse último vídeo aqui, ó. Já conheceu uma mother-in-law? Mother-in-law, se eu não me engano, é sogra. Isso mesmo, ó. Aqui, ó. Casa da sogra aqui, ó. Duas casas pelo preço de uma. Dá uma chegadinha aqui no canal do Alex Pins. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Alex Pins, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, ó? Exatamente. Eu mandei o vídeo pra você, Alessandra. Mandei o vídeo pra você porque Kim Paim foi citado. Não só Kim Paim, como Paula Marisa também foi citado. Paula Marisa também? Porque... Até a ruiva. É, ele diz, o Arthur falou, o Arthur, mamãe, falei, ensinou aqui. Eu fui citado? Não, foi. Será que é porque eu sou negro? Provavelmente. Será? Será que tá na hora de jogar a carta? Não sei se não, não sei se não, não. Mas um que foram citado foi também Kim Paim, essa questão de, ah, agora que o Caio Copaola tá falando que tá apoiando o Moro, agora todo mundo, ninguém nunca apoiou ele. Ah, e aí fez aquela graça, aquele jeito, mamãe, falei de ser. E aí, Kim Paim não gostou nada, nada disso. Nossa, não usou nem o... Nem o... Ele falou, nem vou usar a minha roupa de gala e nem vale o meu fundo verde esse vídeo resposta. Não, porque Kim Paim sem terno é golpe. Kim Paim sem terno é golpe. Pois é, meu anjo. Vamos ver aqui, ó. Leia o título do vídeo e bora, bora ver o que que o bigodinho mais antenado aí tem a falar. Caraca, o Mamãe Falei fez um dossiê, então. É, enrolou seus bigodes, ó, aí. Ficou com os bigodes oriçados, Kim Paim. Oriçados e falou, mano, vou responder agora. Respondendo ao Mamãe Falei, deputado que propagou mentiras sobre mim. Nunca usei a palavra propagou, nem quando eu tava falando de propaganda. Vamos ver aqui, ó. Como é que vocês estão? Meus amigos, quero fazer um vídeo bem rápido, só pra responder o deputado estadual, Arthur Mano Duval. Mamãe Falei que ele tava mentindo, ele tava tentando lacrar contra mim mais cedo aí em suas redes. Fez um vídeo falando que eu mudei de opinião do dia pra noite sobre o senhor Caio Coppola. E deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Arthur, quem que pesquisar aqui no meu canal, ou a tela no meu Twitter, vai ver que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o senhor Caio Coppola, se eu não tô enganado, foi do dia 19 de janeiro de 2020, episódio especial número 100. Hoje eu lancei o 772. Tá a porra! Não solto o vídeo. Dá a doceira pra caramba. Caralho! O episódio especial... Dá a doceira. Não, eu pensei que ele ia falar assim, hoje eu lancei o 220. Não. Lançou o 700 e... Tá a porra, mano. Em 675 dias, desde que eu falei do senhor Coppola pela primeira vez. Então, assim, essa narrativa não se sustenta. Nesse vídeo, inclusive, lá no Twitter, eu falo, pô, venha conhecer o Caio Coppola, o cara que foi assessor de um vereador do Partido Socialista Brasileiro. Eu já falo, né, da lucrativa carreira do Caio Coppola aí no âmbito do marketing, ganhando quase 300 mil reais das eleições de 2020. Inclusive, fez a campanha... Você acha que Kipaim mora na maloca? Kipaim não é grande. Ele mete o loucaço. Ele mete o loucaço aqui. Porque se você pegar um 360 dessa câmera, ele tem logo... Ele tem uma fazenda. Ele tem uma fazenda. É, ele mete o loucaço de que ele mora no fim da rua, tá ligado? É. Apanha para o Daniel José, que é da bancada do Lema. Então, são acusações que o Arthur tenta imputar a mim que não param em pé. Não param em pé. A gente sabe que o MBL tem todo, total interesse, né, de participar da lucrativa a campanha do Sérgio Moro. Talvez estejam aí com inveja do Coppola. Mas, enfim. E só para terminar, para falar aqui rapidinho com os seguidores do Arthur. Gente, o Arthur me bloqueou no passado. E isso depois que eu fiz os vídeos do Coppola. Tem thread lá no Twitter também. E aí o vídeo do Arthur também fez uma thread. E o MBL tem medo de threads. Quem acompanha o caso do Mônaco e do Ayan sabe disso. E no vídeo do Arthur, eu estou até falando um pouco do Coppola também, né? Mostrando esse lado sensacional do Coppola. E mais do que isso, eu estou mostrando, na época, quem eram os assessores do Arthur. Eu falava, na época, até do Rafael Rizzo, que era sócio do Luciano Ayan. Mostro lá o CNPJ da empresa, as matérias da época, o portal R7 e tudo mais sobre o tema. E o deputado Arthur me bloqueou. Se eu não me engano, o nome do vídeo é o seguinte. É MBL Patriotas. Eu coloquei um cifrão no lugar do S. Então é isso aí, Arthur. Tente no mínimo, cara, ter um pouco, assim, de honestidade. Porque se seus seguidores foram lá no meu Twitter para pesquisar, ou pesquisar aqui no canal, o do OCE Caio Coppola, vão ver que não é como eu dei minha opinião do dia para a noite. E sim, que você está tentando desinformar pessoas. Então, é isso. Um bom dia a todos. Quase que ele virou essa câmera para a gente ver o resto da fazenda, hein? Quase que ele virou essa câmera. Pois é, ele ficou bravo porque ele já logo falou, olha... Tá, mas o Arthur fez o quê, afinal de contas? Não, o Arthur fez um vídeo falando. Deixa eu ver o título do vídeo aqui para que eu não seja injusta. Falando dos caras que agora estão falando do Caio Coppola. Estão falando mal do Caio? Passava a mão na cabeça do Caio. Agora que o Caio falou que era amor, e aí todo mundo falou, ah, eu nunca apoiei ele não, hein? Ele fez essa zoa com essa zoeira que ele sempre faz. E aí o Kimpain não gostou. Eu acho isso de um exagero tão grande. O Kimpain não gostou. Tanto que quando eu conheci o Vinícius e ele comentou isso comigo, eu falei, ah, tô ligado. Mas eu tava ligado porque eu tinha assistido o Kimpain. Aquela época eu nem ia com a cara do Kimpain, não. Eu achava ele um falso da porra. Olha esse bigode falso do caralho aí, eu não vou com a cara dele não. O Felps que falou, não, mano, você tem que trocar ideia com esse maluco, que esse maluco é da hora. Aí foi na mão que nós trocamos ideia, pá, já até fiz vídeo com ele e tudo. Tá ligado? Mas assim, eu penso assim, o que eu penso assim, que era o que eu pensava naquela época e tal. O Caio tinha sido contratado, sim, ele fez um trampo, parece que pra um candidato a vereador do Partido Social Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro é uma coisa assim, tá ligado? E aí ele não terminou esse trampo porque aí foi quando ele entrou com, parece que pra campanha do Daniel José pra vereador, que ele acabou não ganhando e depois o Caio fez a campanha pra deputado estadual. Aí ele fez a campanha do Daniel e fez a campanha do Vinícius Poit. Claramente foi uma campanha vitoriosa, tá ligado? Certo. Os dois seguiram o que ele tinha pra falar e eles falaram. É o trampo, fez o trampo e tal, e se eu não ligar do Caio, eu teria cobrado mais. Se eu não me engano, o Caio cobrou 300 conto, tá ligado? Eu teria cobrado mais. É isso mesmo, ó. Lá no canal dele tá escrito assim, ó, Bolsonaro derreteu, Copoli e Janaína apoiam o Moro? Ponto de interrogação. E aí ele coloca algumas pessoas ali, coloca a Paula Marisa e coloca o Quim Paim e mostra o tweet do Quim Paim retweetando a Carla Zambelli, porque ele tava fazendo propaganda da Jovem Pan e do Caio Coppola e tal. O que a Carla Zambelli tem a ver com isso? É, eu já ia... São tretas paralelas. Eu já não entendi, aí eu vou ter que assistir o vídeo. São tretas paralelas, mas é isso, o recado foi dado. Sabe qual o problema do povo? O recado foi dado. O problema do povo é que o povo sempre enxergou o Caio Coppola como um cara bolsonarista. Uma coisa, uma coisa é você de direita, outra coisa é você ser bolsonarista. Uma coisa é você conservador, outra coisa é você ser bolsonarista. Eu falo isso direto. Bolsonarista mesmo é o cara que achou que o Bolsonaro ia chegar com o pé na porta do Congresso, tá ligado? Duas correntes, trancando tudo e batendo na cara do Maia, do Rodrigo Maia. O bolsonarista, bolsonarista mesmo, ele é assim... Quantas vezes eu não fui em manifestação e voltei falando isso pra vocês? Falando, ó, na manifestação você tem três tipos de pessoa. Você tem o cara de direita, você tem o cara que tá apoiando o Bolsonaro e você tem o bolsonarista, o que é uma coisa bem diferente um do outro. Tem o cara que tá lá, tem o cara que tá lá, que fala, mano, eu quero o exército na rua e tal. E tem o cara que fala, mano, você é louco, olha os malucos loucos ali, caralho, você é doido. Tá ligado? Que é o PCO da direita pra mim esses caras, tá ligado? E tem os caras que só são... Tem os caras que enxergaram o seguinte, irmão, hoje o Brasil... Hoje o Brasil tá muito simples. Eu acho que tá mais fácil de votar agora do que tava em 18. Na minha opinião, tá mais fácil de votar agora do que tava em 18. O que você tem no cardápio? Você tem Lula, você tem Bolsonaro, você tem Moro, você... Agora, né, você tem Moro, você tem Ciro, você tem o carinha lá que tá no lugar da moeda, você tem o Dória. O Dória, dá pra ver o que ele fez aqui em São Paulo. Então, pum, carta fora do baralho. Você tem Ciro, que... Desculpa, Ciro, carta fora do baralho. Você tem, é... O carinha lá que tá no lugar da moeda, ninguém conhece ele, carta fora do baralho. Agora você tem Sérgio Moro. Pra que o Sérgio Moro fosse uma opção frente ao Bolsonaro... Tá ligado? Você tem aqui, ó, Bolsonaro, Sérgio Moro, o que sobrou é Lula. Certo? Então, ó, vamos dividir a mão certinha aqui, ó. Aqui você tem todos os candidatos e o Lula. Certo? Aqui. Aqui você tem o Sérgio Moro e aqui você tem o Bolsonaro. Como eu enxergo essa situação? Como eu enxergo essa situação? Pra que o Sérgio Moro possa fazer frente com o Bolsonaro, ele tem que explicar algumas coisinhas. Coisinhas simples pra mim. Coisinha número um. Por que que quando o Lula foi solto, tu não falou um A? E não fala até hoje. Coisinha número dois. A Lava Jata acabou de tomar outro pé no queixo. Tá ligado? Pra quem não tá sabendo, aí uma galera aí foi... Já era. Acabou. Já ninguém mais enche o saco. O Lula fala aos quatro ventos do mundo, do planeta, que ele é isso, que ele é aquilo. E Sérgio não abre a boca pra nada. Tá ligado? Depois disso, o Sérgio vai ter que dar explicação sobre o seguinte. Sérgio, qual que é a tua opinião sobre a legalização do aborto? Sérgio, qual que é a tua opinião sobre a legalização das armas? Sérgio, qual que é a tua opinião sobre... Entendeu? Sobre as outras coisas. É aí onde divide o Sérgio Moro de Bolsonaro. E o que eu tô vendo é que o que a gente tem é um Lula, um Aécio Neves e um Bolsonaro. Porque é exatamente isso que eu vejo. Mas a grande questão em relação a essa treta envolvendo o nome do Quintaim... Peraí, peraí. Só pra eu deixar uma coisa clara aqui, pra depois ninguém pegar meu vídeo. Quando eu digo que o Moro parece o Aécio Neves, não tô dizendo em relação à corrupção os caralho a quatro. Tô dizendo em discurso. Porque eu lembro do Aécio Neves contra a Dilma. Eu lembro. Ninguém me contou. Eu lembro. Eu tava aqui no Brasil, eu já pagava conta, já pagava boleto. O Moro que eu vejo hoje, ele é o Aécio Neves de ontem. Ele é o Alckmin de agora a pouco. Ele é o Dória de agora a pouco. Ele é o Eduardo Leite de agora. Ponto. Entendeu? Só pra deixar claro isso. Vai, Ninguém. Mas o grande ponto nessa treta aí entre o Quintaim e o Mamãe Falei, a questão é o seguinte. Esse dossiê do Quintaim é antigo. Então, quando ele diz que você está desinformando, significa, ó, já tô alertando isso aqui há um tempo, meu amigo. Então, agora, como é que você vem fazer um vídeo, como ele mesmo fala, Copola e Janaína apoiam o Moro? E aí você diz que a direita agora tá dando pra trás porque Copola agora apoia o Moro, sendo que as informações que tem no meu canal, tanto em relação ao Copola, como em relação a... Você viu que ele também falou que fez um vídeo sobre os assessores do Mamãe Falei? Do Mamãe Falei. São antigos. Então, está no canal, então, o que você tá falando não é verdadeiro. O problema do Copola é o seguinte. O problema do Copola é o seguinte. Como eu vejo o Caio Copola igual eu vejo a mim mesmo. A mim mesmo. Eu não sou um bolsonarista. Muito pelo contrário. Quantas vezes eu não falei aqui. Falei, gente, o Bolsonaro não é um ditador. Eu sou o cara que mais fala isso. Pra que o Bolsonaro possa andar, ele precisa de senador, ele precisa de deputado. Por isso que o cara chega aqui e fala agora pra mim assim, Porra, negão, o Bolsonaro tá com o... Como é o nome do outro cara que ele tá agora? O... O... Não, não é Braga Neto. Esse cara do PL aí, esqueci o nome desse maluco. Peraí que eu já vejo. Tá ligado? É... Como é o nome desse cara, mano? É... Não, o cara do PL. É, Valdemar. Do Valdemar. Pô, agora o Bolsonaro tá com o Valdemar Costa Neto. Irmão, o Bolsonaro não conseguiu fazer o partido dele. Porque claramente não deixaram ele fazer o partido dele. Senão ele não estaria com o Valdemar Costa Neto. Se ele queria que estivesse aonde? Com o PT? Queria que ele batesse na porta do PT pra pedir pra entrar? Queria que ele batesse na porta? Quais são os partidos que hoje você pode olhar e falar assim, Cara, mancada ele tá com o Valdemar, hein? Tá, mas quais são os outros partidos? Novo? O Amoedo, que... Mano, só falta dar na cara de quem fala alguma coisa boa do Bolsonaro. Tá ligado? Só o que falta, tá ligado? Já falou um monte dos caras do Odovo, que fala coisa boa do Bolsonaro. Então não tem outro canto. Podia ter... Ah, mas podia ter ido pro partido de não sei... Partido de não sei aonde. Aí você pega todos os partidos dessa merda. Acho que tirando o novo, lógico. O resto dos partidos dessa merda tem alguém que foi mensaleiro. Entendeu? Tem alguém que foi mensaleiro. É isso. É isso que você tem pra jogo. E eu sou o cara que fala isso, ó. É a mesma coisa agora. Tá, briga. Não, porque é... O Caio me mandou essa. Não, porque o Moro é contra o sistema. Irmão, não interessa quem você vai colocar lá. O que interessa é o seguinte. Você coloca o Bolsonaro. Aí você vai lá e elege o cara do PSOL, porque o cara do PSOL ajudou na tua quebrada. Então você tá fudendo com o país, caralho. Então você bota o presidente de um lado e bota o cara do PSOL, porque ele ajudou a fazer uma parada na sua quebrada. Tá ligado? É assim que o povo pensa. O povo não entendeu que o importante não é o presidente. O importante é o Congresso. Também, né? Não, é. Também. É, mas tipo assim, nesse país, o presidente fala menos do que o Congresso e o Senado. É. Tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo o Caio nesse ponto. Então se o Caio fala assim, que nem ele falou, ah, na moral, ele foi a favor do Moro. E qual o problema? Vocês é que botaram na cabeça que ele era bolsonarista. Mas a Carla Zambelli lá na manifestação começou a falar uns bagulho. Ninguém aplaudiu. De repente ela falou, ah, daqui a pouco o Caio com a bola vai estar aqui. Aí todo mundo, é, 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 é. Caralho, mano. Tá ligado? Pois é. Pô, o bagulho é tipo 2 mais 2. Não tem muito o que pensar aqui nessa eleição, velho. 2 mais 2. Você tem o Bolsonaro, você tem o resto. Você tem o Bolsonaro, o Aécio 2 e você tem o resto. Ai, caralho, como é que você pensa nisso aqui? Entendeu? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Douglas Canabarro, o canal que fala de mistério, tecnologia e cultura em geral. Eu queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui no canal dele. Ele faz essa seleção de vídeos aqui. Tem alguns de terror, tem alguns onde ele tá contando alguns casos. Mas eu queria que você desse uma chegadinha aqui nesse último vídeo dele aqui, ó. O monstro por detrás da tela. No que será que ele tá falando aqui? No que será que ele vai falar dessa moça? Eu queria pedir pra você que, por favor, faz um comentário. O seu comentário é muito importante pra que o Douglas possa fazer um conteúdo ainda melhor. O canal do Douglas Canabarro, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o canal do Douglas, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.